Feliz sábado, que bem são nós podermos chegar ao fim de mais uma semana e em especial podermos ter o privilégio de passarmos com o nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Amigo querido, quero desejar-te já que seja um sábado feliz para ti e a sua família. E também gostaria de te dizer que os nossos vídeos e as meditações estão disponíveis. Estamos fazendo esforço para que esteja disponível. A partir das cinco e meia da manhã, você já tem a possibilidade de ouvir e meditar na Palavra do Senhor. Por isso que vá sempre ao nosso canal, como está ali na descrição, Nisto Cremos Channel. Veja ali todas as manhãs. As meditações estão disponíveis. Se tens dificuldade, faz comentário para que nós possamos desvencilhar essas dificuldades e você tem acesso à Palavra do Senhor cada dia, cada manhã, ininterruptamente. Amigos, quero convidar-vos a nós orarmos para meditar na Palavra do Senhor. Santíssimo Eterno Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer pelo teu cuidado durante uma semana e chegamos hoje, o sétimo dia, o sábado do Senhor. Queremos louvar o teu nome e te pedir que o Senhor possa guiar-nos, que o teu Espírito nos conduza ao meditar na tua Palavra e que a tua presença se manifeste para nos dar compreensão e entender a tua vontade. Fique conosco, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre o tema Depois da Europa e começamos a estudar sobre alguma polêmica doutrinária que surgiu dentro da Igreja e que dividiu a Igreja Adventista no antes e o depois de 1888. E este é o nosso tema de hoje, 1888. O que realmente aconteceu? Vamos estudar. Quase 134 anos depois, a Assembleia da Conferência Geral de 1888 ainda é vista como uma mudança radical no desenvolvimento teológico da Igreja de 27º dia. Por isso que disse que é o marco divisório entre o antes e o depois. Amigos, apesar de terem durado menos de um mês, as reuniões em Minneapolis, Minnesota, 17 de outubro a 4 de novembro, precedidas do Conselho Ministerial, 10 a 16 de outubro, alteraram a configuração do adventismo. Esta reunião que durou pouco tempo alterou a configuração do adventismo. Passado todo este tempo, há alguns que esporadicamente ainda levantam dúvidas sobre a importância e o significado destas reuniões de 1888. É legítimo perguntar, afinal, qual é a essência da mensagem de 1888? O melhor resumo do significado da mensagem de 1888 é feito por Ellen White. E vamos ver qual é o resumo. Mas eu posso, antes até do resumo, explicar, como eu já expliquei ontem, havia o conflito doutrinário da questão da salvação. Dois dos nossos pioneiros entendiam que a salvação presente e futura depende da nossa obediência. E Deus iluminou dois jovens, até Jones e Wagner, para levar a compreensão do povo de Deus a ver que em todo o período da nossa salvação, no passado, no presente e no futuro, depende unicamente pela fé na graça de Cristo, nos méritos de Jesus Cristo. Por quê? É impossível alcançarmos a salvação pela nossa obediência, mas também é impossível sermos salvos e não ser obedientes. Quando eu compreendo que a minha salvação, no passado, no presente e no futuro, depende unicamente pela fé nos méritos de Jesus Cristo, então eu vivo uma vida de obediência com Jesus. Mas jamais eu poderei alcançar a minha salvação no presente e no futuro, quando Cristo vier pela minha obediência. A obediência de nenhum ser humano é um salvo, porque é trápido de nenhum ser humano. Então vamos entender o que Sra. White explica em resumo sobre esta reunião, o que se manifestou naquela reunião. Diz que na sua grande misericórdia, o Senhor enviou uma preciosa mensagem ao seu povo, através dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem deveria colocar mais em destaque perante o mundo, o Salvador crucificado e seu sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Essa mensagem é uma mensagem de vital importância para o mundo inteiro. Essa mensagem apresentava a justificação pela fé no fiador, que é Jesus, e convidava as pessoas a receberem a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos. Justificação pela fé no fiador, eu sou salvo e justificado pelo fiador, Jesus Cristo, e sou convidado a receber a justiça de Cristo, manifesta na obediência a todos os mandamentos. Muitos perderam de vista a Jesus. Deveriam ter tido o olhar fixo na sua divina pessoa, nos seus méritos e no seu imutável amor pela família humana. E hoje muitos de nós estamos perdendo de vista Jesus. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa obediência e não com Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que nós vemos pessoas focadas outras vezes em Helena White, outras vezes focado no que você tem que fazer, no que você tem que deixar de fazer, no que você tem que comer, no que você tem que deixar de comer, enquanto que todas essas coisas só podem ocorrer se Jesus Cristo é o centro. O deixar de fazer, o não deixar de fazer, o comer e não comer, o sair e não sair, ir para campo e não ir, ficar na cidade e não ficar, tudo isso, se Jesus não é o centro, é perdição. Muitos perderam de vista a Jesus. Foi-lhes entregue. Jesus foi-lhes entregue. Foi entregue a Jesus todo o poder. Mais claro, foi entregue a Jesus todo o poder, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da sua própria justiça. O inestimável dom da sua própria justiça ao desamparado ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e acompanhada com o derramamento do seu Espírito em grande medida. A mensagem que devemos pregar para o mundo. Jesus e unicamente Jesus. é o nosso Salvador. E é pela fé nos méritos de Jesus que nós somos salvos dos nossos pecados na nossa vida hoje e no futuro, quando Jesus voltar mais no fim do céu. Aquelas pessoas que hão de receber a glória de Deus quando Cristo vier, vida imortal, é nos méritos de Jesus. Não no teu mérito. Não porque você fez isto ou fez aquilo. Nada que você faz pode te salvar. só Jesus Cristo. Mas é impossível você ser salvo e não ser obediente. Preste bem atenção a isto. O Salvador crucificado deve aparecer na sua obra eficaz como o cordeiro sacrificado sentado no trono para dispensar as inestimáveis benção da aliança e os benefícios que a sua morte concederia a cada um que nele cresce. O apóstolo João não podia expressar esse amor em palavras suas. Era profundo e amplo demais. Ele chama a família humana a contemplá-lo. Contemple-lhe Cristo. Cristo intercede pela igreja nas cortes celestiais rogando por aqueles por quem pagou o preço da redenção o seu próprio sangue. Isso que Cristo está lá no céu fazendo no santuário no lugar santíssimo. Os séculos e o tempo nunca poderão diminuir a eficácia do seu sacrifício espiritório. O sacrifício feito lá na cruz nem a eternidade pode diminuir o seu poder. A sua eficácia foi um sacrifício completo e eficaz. Pelo mérito de Jesus Cristo todo pecador é salvo. Quando aceita esse mérito quando recebe esse mérito essa justiça de Cristo vivendo nessa justiça andando nessa justiça permanecendo nessa justiça ele é salvo. A mensagem do evangelho da sua graça deveria ser dada à igreja em linhas claras e distintas para que o mundo não mais diga que os adventistas e o sétimo dia falam na lei e na lei mas não ensinam Cristo nem crêem nele. Porque muitos hoje acusam a igreja adventista. Porque muitas vezes a nossa mensagem é enfatizada a lei mais do que Cristo. Mas a verdade não é essa. É que a mensagem adventista é pura revelando o Cristo como centro da nossa salvação. A mensagem adventista é clara e nítida que nós somos salvos mediante a fé pela graça de Cristo. É a justiça de Cristo. É unicamente os méritos de Cristo que nos salva. Mas a igreja adventista não deixa de revelar claramente de demonstrar e ensinar claramente que é impossível um pecador que foi salvo justificado por Jesus viver em desobediência aos princípios de Deus. É isto que muitas vezes faz confusão na mente do crente adventista e daquele talvez que recebe a mensagem adventista. Quando nós falamos de obediência devemos ser claro e ensinar às pessoas que a obediência é o resultado da salvação. A consequência da minha salvação é obedecer. Por quê? Porque nós pecamos quando transgredimos a lei. E a única maneira de nós podermos voltar a ser filhos de Deus é aceitar pela fé a graça de Cristo e quando aceitamos a graça de Cristo como não amá-lo e obedecê-lo? Ele bem claro disse se vós me amais obedecereis os meus mandamentos. Isto é equívoco? Isto é errado? É errado eu obedecer alguém que me salvou? Há algum problema? Não. Por que que eu vou obedecê-lo? Porque eu o amo. Porque ele salvou-me. Porque pelos seus méritos eu sou justo diante do Pai e então eu vivo na justiça eu ando na justiça e andar na justiça viver na justiça é a obediência aos méritos à lei de Deus que é uma lei justa, santa e pura como diz o apóstolo Paulo. Então meu amigo como aqui nos diz a lição peço desculpa estou aqui a virar a página demais como aqui nos diz a lição esta longa citação que nós aqui começamos a falar Deus terminará amanhã amanhã domingo eu te convido a assistir a esta meditação hoje já temos matéria suficiente para meditar o que você vai fazer? Volte a ouvir este vídeo ao longo do dia 2 e peça a Deus que o Espírito Santo te ajude a interiorizar estas mensagens essas verdades de Jesus Jesus Cristo e unicamente ele e os seus méritos pela fé quando aceitas Cristo és salvo não é a tua obediência é que te salvo a obediência é o resultado da salvação qualquer um que está procurando salvar por fazer alguma coisa boa já está perdido mas todo aquele que aceita Cristo como seu salvador e aceita os méritos de Cristo seu sacrifício como sacrifício remedor dos seus pecados vai viver uma vida de obediência a Cristo porque ama Jesus e nunca mais quer decepcionar Jesus com uma vida pecaminosa que Deus possa nos abençoar esta manhã de sábado e possamos ir com confiança a adoração do Senhor na sua santa casa com confiança observar o sábado santo do Senhor porque amamos a Jesus porque somos salvos por ele guardamos o sábado porque somos salvos por Jesus e só os salvos obedecem que Deus te abençoe vamos orar amado Deus nosso Pai Celeste obrigado por esta mensagem da justificação pela fé obrigado porque não é pelos nossos méritos somos salvos não é pela nossa obediência mas é pelo mérito de Jesus Cristo ó Pai que o teu Espírito ilumine a nossa mente e possamos confiar unicamente em Jesus e a obediência aos princípios de Jesus não possa ser um fardo para nós mas seja um prazer e alegria porque quando amamos a Cristo porque não obedecer aos seus mandamentos ó Senhor damos um salvo a tua presença com a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus fique conosco cerca-nos com os teus anjos suplicamos e agradecemos em nome de Jesus amém prezado amigo um grande abraço para ti Deus te abençoe tenha um dia de comunhão com Cristo e com a família de Deus até lá voltamos amanhã nisto cremos o canal de esperança viva com esperança através de estudos bíblicos e vamos lá